Se bora galera, respeita meu pião e papai Puxa na volta que é sucesso, raiva da show Eu só vivia na boate, ouvi no sonho e batida Era o cebó tomando hino, na quina mude com limã Faz o dia com desmovidada, de uma festa no interior O paredão no meio de nada, de uma batida que grudou A poeira subiu e a galera enlozou Yo yo yo, yo yo yo, a vida no Brasil que o piseiro estourou Yo yo yo, yo yo yo, respeita essa pegada que tem do exterior Yo yo yo, yo yo yo, a vida no Brasil que o piseiro estourou Yo yo yo, yo yo yo, respeita essa pegada que tem do interior Eu só vivia na boate, ouvi no sonho e batida Era o cebó tomando hino, e a vina mude com limão Mas o dia com desmovidada, de uma festa no interior O paredão no meio de nada, de uma batida que grudou E a poeira subiu e a galera enlozou Yo yo yo, yo yo yo, a vida no Brasil que o piseiro estourou Yo yo yo, yo yo yo, respeita essa pegada que tem do interior Yo yo yo, yo yo yo, a vida no Brasil que o piseiro estourou Yo yo yo, yo yo yo, respeita essa pegada que tem do interior Oi, papai É show, papai Valeu, gente Se vocês gostaram, comentem, compartilhem Se inscrevam aqui no meu canal Hailena Show E deixem muitos joinhas, tá bom, galera? Deixem muitos likes, tá bom, gente? Então, conto com todos vocês Beijo Bye, bye Respeita, papai